Noventa e três vírgula quarenta e quatro por cento eleição matematicamente definida eleito Rildo Amaral do PP cinquenta e cinco vírgula dezessete setenta e seis mil trezentos e dezenove votos em cima de dezessete horas e trinta minutos cravado. Cravado acertou o TRE parabéns ao Tribunal Regional Eleitoral pelo trabalho célere na apuração no município de Imperatriz que pela primeira vez e tudo novo né é diferente mas o TRE acaba fazendo um trabalho muito bom e consegue né às cinco e meia da tarde eu falei que a previsão era esta que foi noticiado inclusive hoje pela manhã e foi falado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral desembargador Zé Gonçalo e também pelo corregedor Paulo Rildo Amaral é o novo prefeito de Imperatriz ele é do PP é da base do governador Carlos Brandão e aí a gente fala é mais uma vitória né da base de apoio numa cidade estrategicamente em se tratando de política importantíssima e se a gente for levar em consideração as últimas eleições a gente vai buscar uma distância muito grande pra um governo do estado conseguir eleger prefeito na cidade de Imperatriz as últimas duas perdeu é né as últimas duas acabou sendo derrotado e agora o o vitória maiúscula do Rio do Amaral deputado professor né tem a área de atuação dele muito forte lá junto a trabalhos sociais dentro da cidade no esporte também ela é esportista e consegue uma vitória retumbante viu muito importante você vê que ele enfrentou a Mariana que teve apoio de um ex-presidente da república embora o Rio seja da base de apoio do governador Carlos Brandão mas por exemplo o presidente Lula não não foi aí na cidade de Imperatriz só pra dizer que noventa e sete vírgula vinte e quatro por cento já já vai fechar cem por cento noventa e sete vírgula vinte e quatro Rio do Amaral tem cinquenta e cinco vírgula catorze quarenta e quatro vírgula oitenta e seis eu vou pro intervalo rapidinho e já já a gente tem mais informações